Ah, 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 ah Olha isso, olha isso, olha isso, olha isso moleque Olha isso, olha pra mim, oh, ui Onde você vai? Ih, de novo? Eita Ha 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 Vamos que vamos, galera aí do YouTube, beleza? Aqui quem fala mais ou menos é o Dato trazendo mais vídeo pra vocês Sejam todos muito, mas muito bem-vindos ao meu canal, galera Nesse momento estou aqui trazendo pra vocês mais um Fifinha Maroto aqui, certo? Onde estou jogando com o Barcelona na minha outra conta Porque aquela conta foi realmente banida e eu perdi todo o progresso da divisão E faz o gol! Uh, meu Deus do céu! Então estou trazendo aqui um Fifinha pra vocês Certo? Na moral, marotinho aqui só de leve Só pra gente poder trazer alguma coisinha Dar uma descontraída aí no joguinho Certo? Está muito bom jogar o Fifa, como sempre, eu adoro Faz o gol! Filha da mãe! E aí? Vamos que vamos que o show não pode parar, galera Toca direito isso aí E agora? E agora? Nossa, o cara está com a seleção da Alemanha Agora que eu vi Boa, nego Ah, olha o que o cara fez, velho Olha o gol que o cara fez, moleque O cara girou a bola pra um lado, girou pro outro E tem, mano Mandou ele no fundo da grade com o Schweinsteiger Olha isso Só tocou Ó Nossa senhora, mano Sozinho Parecia que estamos jogando contra o 15 de Piracicaba Deus me lembre Vamos lá, saí de overpower aqui com o Neymarzito Opa, opa, opa Deixa a bola não, Neymar Deixa a bola não, Neymar Ah, Neymar Que isso, velho Boa Ó o Hackdite, ó Cruzamento Ih E faz a galinha matadora Que isso, moleque Talvez você fazia golzinho, moleque Chega de por lado, chega por outro e... Ih, é gol Aí sim, é um golaço Olha, catou na orelha da bola, moleque Catou no rim da bola Olha lá, eita Olha o Messi Olha o Messi, olha Ah, Neymarzinho Neymarzinho Era pra ter tocado de volta, velho Vamos lá Quem sabe agora não é um gol, hein Ai, Jesus Não segura isso aí Olha a velocidade desse cara Deu a volta no outro, hein Deu a volta no outro, hein Não, Neymar, era pra tocar aqui atrás Filho Filho da puta O cara saiu com a bola de pé em pé E o juiz acaba o primeiro tempo Então estamos assim Um a um Primeiro tempo onde eu tive sete chances de chute Ele apenas dois Aí mostra pra vocês quem é que dominou o jogo Porém não fez o gol E a bola pune Como sempre eu digo Tá aqui Todo mundo... Nossa, desculpa pelo arroto E todo mundo aí que joga um futebol sabe que a bola realmente pune Se você não faz os gols, tiver chance E não executar os gols O cara vai lá com apenas mais um chute E faz o segundo e acaba com o jogo Vamos lá, vamos esperar a boa vontade dele E já volto com vocês E é nóis Vamos lá, correr começa aqui o segundo tempo Boa Isso Isso Já ficou todo mundo pra trás Isso Isso Ai, Jesus Também não tinha muito o que fazer Já tava meio que morto ali já Vem cá, vem Encoste aqui, filho Encoste Mentira Olha lá Aff, e agora? Essa bola tem que sobrar pra nós Se não sobrar pra nós, lascou, hein? Hum E agora? Ih, mano Deu o bote errado Tá impedido Tá impedidaço Não Não Corta isso aí Boa, moleque Vai de pé em pé Isso Isso Meu Deus Ficou no chão e perdeu o chute Vai de pé em pé Isso Isso Meu Deus Ficou no chão e perdeu o chute Mentira, velho O que aconteceu isso com o Messi, mano Faz o gol Isso, moleque Faz o gol e já vê que galinha matadora Meu Deus do céu, mano Nada tava certo Aí, gol churrascado Mascado Cagado Dejoelhado Qualquer coisa Coado Mas é golaço É isso aí Vamos lá Dois a um pra nós Bota pra correr Bota na frente pra correr Isso Olha Olha isso Olha isso Olha isso Olha isso Moleque Olha isso Olha pra mim Ui Onde você vai? Vem de novo Eita Que golaço O cara vai desconectar É isso mesmo É isso mesmo Que vai desconectar Com a Alemanha Quero ver vocês aí Quero ver vocês aí Quero ver Saia 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 Meu Deus do céu Depois de uma humilhação Fudida Velho Vamos ver aqui A conexão foi perdida Ele não vai tirar de mim Os pontos Porque, mano Eu tava arrebentando E o cara correu Fila da puta Saia Filha da puta Asamente Ih, bagulho é louco Hã? Hã? Vamos ver Vamos ver Uh Chupa Moleque lixo do caralho Cadê? 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 Eu quero ver o nome dele Eu quero ver o nome dele Temporada atual Vamos ver É aqui, ó Pedro 260704, mano Você perdeu Isso ocorrendo, Pedro Chupa Chupa, neném Aqui, ó Essa projeição do meu O jogo aqui, ó Fiz uma partida Com as duas primeiras partidas Pra dar uma aquecida Meti 3x3 Tomei 1x0 E depois eu perdi Pra esse tal de Pedro Aliás Ganhei do Pedro 260704 Que você desconectou Rede kit Viadinho Então é isso, galera Se você gostou Deixe seu like Se você gostou Mais ainda Favorito desse vídeo E não era inscrito No canal Gostou do que viu Simplesmente se inscreva Pra estar acompanhando Mais e mais vídeos As redes sociais do canal Estão todas na descrição Não esquece de adicionar Porque você não pode Perder nenhum conteúdo Também as pages De GTA Agradecer a todos vocês E já me muito obrigado A todos Fiquem contentes Até o próximo vídeo Um forte abraço Beijo nessas suas Muras gostosas E gordas E fui Tchau 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 Tchau